Mais uma exclusiva do DJ Oficial, Ritmo dos Mega, DJ Cristiano Alves. E aí, DJ Cristiano Alves? DJ Cristiano Alves, o meu DJ... Podinho aí, alguém é Mandelão, queira, que podinho aí. Cadê o vinte, Pioto? D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. MP Original... DJ Cristiano Alves, o DJ da galera do som automotivo Hoje é sem massagem, hoje eu tô mil graus Hoje é sem massagem, hoje eu tô mil graus Se olhou pra mim, eu taco o pau Olho pra mim, eu taco o pau Olho pra mim, eu taco o pau Hoje é sem massagem, hoje eu tô mil graus Hoje é sem massagem, hoje eu tô mil graus Olho pra mim, eu taco o pau Olho pra mim, eu taco o pau DJ Cristiano Alves, o meu DJ Olho pra mim, eu taco o pau Olho pra mim, eu taco o pau Taco, 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 taco Olho pra mim, eu taco o captive Taco, taco, taco o pau reliability Etapa, pato, dano investigation Mandela de favela